Olá, companheira. Eu quero te convidar para participar dos encontros setoriais do PT e das secretarias também. Esse ano é um ano de mobilização no PT e troca das direções das secretarias setoriais, que são os setores que organizam por temas. Nós vamos ter o encontro de mulheres e nós vamos ter o encontro de vários outros segmentos. Por isso, é muito importante que você faça a sua opção setorial até o dia 1º de agosto. Isso mesmo, as mulheres não precisam, só um automático, quem é mulher já participa. Mas ela tem a oportunidade de escolher dois outros setoriais para poder participar. E é fundamental a nossa construção com as secretarias e setoriais. Nós somos a paridade nesse partido e precisamos ocupar o nosso lugar. Vem construir o PT com a gente.